Hoje eu tive um grande prazer de poder tomar café com um grande amigo que eu não vi há um bom tempo. Nós trabalhamos juntos, não leva muitos anos, o Clinton. E o Clinton, assim como eu, foi executivo durante muitos anos e depois fez uma transição de carreira e foi montar a agência dele, a qual ele toca com muito êxito já faz 11 anos. E uma das coisas que a gente conversou foi isso, como é lidar com essas transições de carreira. E o negócio legal que o Clinton estava conversando comigo é verdade. Quando a gente quer promover uma mudança de carreira, quando a gente ainda está solteiro ou quando a gente ainda mora com os pais, é uma coisa, os riscos são menores. Mas caramba, você tentar promover como muita gente quer promover, uma mudança de carreira, quando você já está um pouco mais velho, já é casado, tem filhos, você tem outras responsabilidades e outras grandes preocupações, dá muito mais medo. E ele me perguntou, e aí Jeff, como é que as pessoas fazem para lidar com isso nesse momento? Pois é, toda transição de carreira significa você abandonar uma carreira que você pode ter tido sucesso, mas que você conhece muito bem, por algo que é incerto, que nem necessariamente você tem certeza se é aquilo mesmo que você vai fazer. Então você vai trocar o certo por o duvidoso. É lógico que vai dar medo. O que você tem que entender nessa hora é que é natural você sentir medo. A única coisa que você não pode fazer, que eu recomendo você não fazer, é você simplesmente se atirar nisso. Pô, Jeff, mas às vezes a oportunidade aparece e eu preciso tomar uma decisão rápida. Tudo bem. Mas é importante que mesmo você tenha pouco tempo para avaliar a oportunidade, que você avalie. E você tente identificar quais são os medos que estão pintando para você. Às vezes são medos mesmo, né, do incerto. Às vezes são inseguranças, tipo, será que eu vou ter capacidade de me dar bem nessa nova carreira? Poxa, eu posso ter sido muito bom como executivo financeiro nesses anos todos, mas será que eu montar uma empresa que vai orientar pessoas a gerenciar suas finanças pessoais e eu ser o empresário disso, será que eu tenho habilidade para ser um bom empreendedor? Outra, sentimento de culpa. Poxa, eu ganho dinheiro e eu permito minha família ter um padrão de vida. Se eu for nesse caminho agora, eu vou passar um bom tempo não ganhando esse dinheiro. O padrão de vida da minha família vai reduzir. Meus filhos não vão poder viajar ou fazer as coisas que a gente fazia antes. Caramba, vão me sentir culpado. Tem esse tipo de coisa que eu estou lidando. Se você conseguir listar e entender todas essas coisas e dialogar com esses medos, significa dizer que você vai estar mais bem preparado para dar esse passo. Por que isso é muito importante? Porque se você não encara esses medos e negocia com eles, vamos chamar assim, esses medos vão te travar e vão impedir de você dar esse passo. Se nessa hora você estiver muito inseguro, estiver em dúvida do que fazer, você pode pedir ajuda aos universitários. O que é isso? Vai procurar um mentor, vai procurar alguém que já trilhou esse caminho, vai procurar alguém que já fez essa transição, vai tentar entender pessoas que estão nessa nova carreira que você quer assumir mais na frente, quais foram as dificuldades no início, enfim, vai tentar se aconselhar com pessoas que você confia e que podem dar luz para você, que possam ajudar a tirar fantasias que você pode estar. Mas o que você precisa entender é, vai chegar um momento onde você efetivamente vai ter que decidir dar esse passo. Isso significa dizer você acolher todos esses medos para poder dar esse passo. A única coisa que eu só sugiro você não fazer é dar esse passo de forma inconsequente, porque senão pode acontecer de você desfazer a sua carreira anterior, entrar numa nova carreira de forma inconsequente, se arrepender. E aí vai ficar difícil você voltar para o seu antigo chefe e falar Então, chefe, lembra que eu pedi demissão e saí daqui? Então, me arrependi. Posso voltar? Pois é. Aí o leite já está derramado e não necessariamente vai ter uma vaga esperando você ali de volta. Tá bom? Era um pouco disso que eu queria conversar hoje. Como vocês podem ver, o papo com o meu amigo Clinton foi excelente, porque nem todo mundo fala desses medos. Muitas vezes as pessoas fantasiam em abraçar o seu sonho, elas fantasiam em empreender e elas esquecem de olhar todas as dificuldades que vão ter nesse caminho. Agora, se você encarar isso tudo, tiver talento, se dedicar, tiver muita sorte, trabalhar bastante, trabalhar bastante, trabalhar bastante, aí sim. Por que não abraçar isso? Por que não não seguir em frente? Por que não tentar realizar os seus sonhos, mesmo que isso exija uma transição importante de carreira? Se planeja antes, conversa bem com você, acolhe com as pessoas que estão em volta de você, busca ajuda e aí sim, você vai ficar muito mais preparado para dar esse passo. Tá bom? Isso era um pouco do que eu queria conversar hoje. Esse vídeo fica em homenagem ao meu amigo Clinton e todas as referências e coisas que a gente conversou sobre os momentos onde a gente tomou essas decisões e o quão difícil foi tomar. Só quem tomou sabe como é. Se você tiver nesse momento, boa sorte. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Compartilhe ele com outros amigos. É muito importante que você esteja muito bem informado antes de dar um passo tão importante assim para a sua carreira. Mas se for a hora, vá em frente e boa sorte. Grande abraço. Eu sou o Jeff Scheregatti. Era isso que eu queria conversar com você hoje. Eu sou o Jeff Scheregatti. Não sei. Eu sou oahí.